Bom dia, pessoal. Beleza? Cara, se a gente for parar pra pensar e assistir e ouvir tudo que estão dizendo sobre a situação atual dessa pandemia, cara, acho que a gente fica louco. Cada um tem uma opinião. Cara, cada um puxa pra um lado. Cada um diz que isso é por um motivo. Eu quero contar algo pra vocês aqui pra ver se de alguma forma eu consigo ajudar você a tranquilizar o seu coração como o meu está tranquilo. Quando eu era criança, eu nunca me preocupava se ia ter comida na mesa, se a conta da água ia estar paga, da energia, se ia ter roupa pra vestir, se durante a noite eu ia poder dormir. Mesmo nos tempos difíceis, igual, por exemplo, quando eu perdi meu pai aos sete anos de idade, eu nunca tive preocupação com o dia a dia. Nunca. Eu nunca me lembro de eu, criança, me preocupar com alguma coisa em relação ao sustento, ao alimento, às vestes, até um teto pra dormir. Sabe por quê? Porque minha mãe sempre foi uma super mãe. Minha mãe nunca deixou eu ter medo ou dúvida de que as coisas dariam certo pra mim. Nunca, jamais. Então, eu vivi uma infância muito abençoada, mesmo com a perda do meu pai. Eu sempre vivi sem preocupação com o dia de amanhã. Pela confiança que minha mãe passava pra nós. É eu e meus irmãos. E hoje, eu vivo da mesma forma. Você acha que eu, com sete, oito, dez anos, você acha que ia adiantar eu me preocupar se tinha dinheiro ou não pra comprar comida ou pra pagá-los? Eu não tinha o que fazer. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente vivia a minha vida e confiava na minha mãe. Então, hoje, é o que eu faço, galera. Pra que eu vou preocupar a origem do vírus? Da onde veio o vírus? Por que veio o vírus? Quem é que tá manipulando isso aí? Se a maior desgraça vai ser realmente o vírus? Ou se vai ser o rombo na economia? Ou se o responsável é a China? Ou se o responsável é o Bolsonaro? Ou quem é o responsável? Se é a Ordem Mundial? Se é os Illuminati? Se é isso? Se é aquilo? Cara, nada disso vai tirar a minha paz, sabe? Por quê? Porque, independente de qualquer coisa, eu não tenho condição de resolver. Então, o que eu faço? Eu entrego na mão daquele que pode resolver. Assim como eu confiava na minha mãe enquanto a minha infância, do meu sustento, do meu alimento, hoje, eu confio em Deus e tenho certeza que, independente da origem do problema, de qual seja o problema e a proporção que ele venha tomar, Deus sempre será o meu guia, Deus sempre será o meu sustento. É assim que eu tranquilizo a minha alma, sabe? Aquilo que eu posso fazer, eu corro atrás e faço. Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno. Cara, eu tô obedecendo à quarentena. Eu tô em casa, de boa, não tô fazendo nada, não tô saindo pra rua, não sei uma necessidade. Mas você acha que é porque eu tenho medo de vírus? Cara, isso pra mim não é nada, cara. Eu te falo com toda a sinceridade do meu coração. E se você estiver com vírus e quiser vir na minha casa, eu não tenho medo nenhum de vírus, cara. Nenhum, 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 nenhum. Essa é a minha fé, cara. Essa é a minha confiança. E você fala, então por que você tá em casa? Respeito ao próximo. A Bíblia fala pra gente ajudar uns aos outros, pra gente suportar o fraco na fé, ajudar ele, auxiliar ele e não ser motivo de escândalo. Então, se você tá com medo do vírus, cara, eu não vou na sua casa. Eu não vou ficar saindo por aí pra você ver e falar que eu tô dando boveira, que eu não tô respeitando, que eu não tô respeitando a autoridade. Não, vou ficar aqui, de boa. Mas medo? Não, de forma nenhuma. Medo de passar fome amanhã? Medo da crise? Também não. Eu não tenho poder nenhum pra controlar isso. O meu lema é o seguinte, o que eu posso fazer, eu faço. Cara, o que depender de mim, você pode ter certeza que nunca fui preguiçoso, vou arregaçar as mangas, vou pôr pra quebrar mesmo, pôr pra moer o que depender de mim. Agora, meu amigo, o que não depende de mim, eu não vou mover uma palha, não vou perder um minuto de sono, não vou perder um minuto com ansiedade e preocupação. Eu não posso me mover, eu não posso mudar, eu não posso fazer, então eu vou descansar e deixar quem pode resolver. Independente de onde veio, quem trouxe, o que vai acontecer, cara, eu não tenho poder nenhum pra controlar isso. Então, vamos descansar o nosso coração e permanecer em oração, não só por nós, por nossa família, mas por todas as pessoas que estão sofrendo esse ataque. Minha academia tá fechada, eu subi aqui pra gravar esse vídeo, pra não fazer barulho lá embaixo, que tá todo mundo dormindo. Então, cara, e daí? Eu sei que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito e na hora certa as coisas se resolvem. Então, vamos tranquilizar o nosso coração e permanecer firme, por mais que a situação esteja difícil, creia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí E aí